Olá! Você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ele ou ela vai me procurar? Se procurar com qual intenção, gente? Ai, a Fênix está chegando aqui atrasada, quem é que estava me esperando aí, gente? Olha, peço desculpas para quem estava me esperando aí às 5h30, né? Normalmente eu venho às 17h30, mas hoje eu acabei me atrasando Mas não poderia deixar de vir, então olha, hoje eu estou fazendo surpresinha aí para vocês, né? Chegando a noite, mas estou aqui Então, uma leitura mais rapidinha, né? Mas não poderia deixar vocês aí na mão, né? Sem a leitura de hoje, então olha, já vai fazendo sua mentalização Pensa nessa pessoa aí que você está querendo saber Escolha aqui uma das duas opções A primeira opção, cristal verde Segunda opção, cristal rosa E quem tiver mais de um pretendente já sabe, né? Escolhe aqui, ó, um cristal para cada um, tá, gente? Se você não conseguir escolher, pode assistir as duas? Pode! Às vezes uma complementa a outra Ou então você assistindo as duas, você vai perceber qual que ressoa melhor, né? Com a sua história Os vídeos aqui do canal não tem prazo de validade Então, estamos aqui na sexta-feira Mas caso você encontre qualquer outro dia aí O vídeo ainda é válido, tá? Para o momento que você encontrar Eu não faço leituras particulares Também já quero deixar aqui, né? É... avisado aí para vocês, tá, gente? Não faço, tá? Somente essas aqui que são gerais e gratuitas, tá bom? E você que está chegando aqui hoje Seja muito bem-vindo Te convido a se inscrever aqui no canal Venha fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculos Porque todos os dias eu venho aqui, olha, gente Às vezes eu tardo um pouquinho, né? Afinal de contas, né? A gente tem os compromissos de vez em quando, né? A Fênix também tem, né? A vida dela aqui Então, de vez em quando acontece algum imprevisto Mas não falho, né? Eu podendo vir, claro que vou estar aqui, tá bom, gente? Então, ó Se inscreva para você não perder nada, hein? Quem está chegando aqui agora Vamos lá, então Já vou dando sequência, né? Já, né? Já cheguei atrasado Então já vamos direto para o assunto Vamos lá, então Quem escolheu o cristal verde Ele ou ela vai procurar o consulente, tarô? Ele ou ela vai procurar o consulente? Se for procurar, com qual intenção, né? Vamos ver aqui agora Ele ou ela vai procurar o consulente? Ai, 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 gente Ele ou ela vai procurar o consulente? A carta do 10 de ouros Que mais? A carta do 7 de espadas Hum... Que mais? Dois de copas Que mais? A carta do mago E a carta do as de paus Vamos ver aqui agora Como o baralho cigano Também com qual a intenção Qual a intenção dessa pessoa Qual a intenção dele ou dela O baralho cigano Qual a intenção Qual a intenção A carta da carta Olha só Procurar o consulente Com qual intenção A carta das nuvens A carta da mulher A carta do caixão E a carta dos ratos Qual que é a energia Que essa pessoa tá vibrando Em relação ao consulente Qual a energia A carta do mundo Olha só, gente Essa pessoa aqui Que você mentalizou Pra essa pessoa Vocês Fazem o par ideal Vocês são a dupla perfeita E os dois Porque um complementa o outro Um tem tudo a ver com o outro Essa pessoa acha Que vocês combinam E tá vibrando aqui Pra vocês terem uma nova fase Pra vocês De repente Terem um novo início Uma nova fase Na vida de vocês Ou do relacionamento De vocês Essa pessoa tá vibrando Aqui na energia do mundo Desejando isso Uma nova fase Pra vivenciar Aqui do seu lado E aí eu perguntei Se vai te procurar Será que essa pessoa Vai te procurar Com qual intenção Gente, aqui eu vejo Que essa pessoa Vai te procurar Saiu aqui a carta da carta Tá Que mostra já A procura A pessoa mandando mensagem Aliás, quem receber a mensagem Conta tudo aqui Nos comentários Tá, gente Que eu gosto de saber Olha Já tô vendo Essa pessoa Tô ouvindo te mandar mensagem Falando pra você Que quer estruturar O relacionamento Tá Então aqui eu já vou falar A intenção Já tô falando junto A intenção Tá Vai te procurar Com a intenção De falar Que quer estruturar O relacionamento Vai vir falando Isso pra você Que quer se encontrar Com você Que agora Quer ter um relacionamento Sólido Como assim agora? Porque, gente Olha Aqui me parece Que essa pessoa Andou fazendo Alguma coisa Aí pelas suas costas Viu? Essa pessoa Criou Alguns contratempos Aí pra vocês Olha aqui O sete de espadas O sete de espadas Mostra uma pessoa Agindo Sorrateiramente O que que significa isso? Agindo aí Pelas suas costas Achando Que você não fosse Saber O que que ele Tava fazendo Ou então Achando que você Não fosse perceber Só que isso aqui Que essa pessoa fez Causou contratempos Pra vocês É como se tivesse Fechado aqui Um pouco Sabe quando O tempo fica nublado? Que fica meio Tudo assim Você não consegue Enxergar direito Fica aquela névoa Aqui, olha É isso É como se essa pessoa Tivesse prejudicado Um pouco O relacionamento De vocês Por quê? Porque se a pessoa Agiu pelas suas costas Você acaba Perdendo um pouco Da confiança Você acaba Ficando um pouco Descrente com a pessoa Tá? Então isso aqui Gente Prejudicou Possivelmente Se vocês estão longe Dessa pessoa Se você está esperando Que essa pessoa Te procure É porque vocês estão longe Então isso aqui Que essa pessoa Fez Prejudicou Só que Olha só Gente Apesar disso Apesar dessa pessoa Ter agido mal Com você A intenção Que essa pessoa Tem É muito boa Meus amores Olha Essa pessoa Acredita Que você É o dois de copas Dele ou dela Olha aqui Que coisa mais linda Gente Pra essa pessoa Olha Você é o dois de copas Tá? Você é mulher Tá? Consulente Ah, mas Fênix Eu sou homem Mesmo que você For homem Aqui você é mulher Porque A maioria dos meus Consulentes aqui São mulheres Então você faz A adequação Aí Os meninos Tá? Então olha só Pra essa pessoa Você é o dois de copas Dele ou dela E é com você Que essa pessoa Quer estruturar Aqui ó O relacionamento Tá vendo? E vai mandar Mensagem pra você Justamente Pra te falar isso Tá? Então aqui ó Que você É o dois de copas Dele ou dela Que quer estruturar Aqui ó É Até mesmo Gente Essa carta Do dez de ouros Aqui ó Dez de ouros Tá vendo? Essa carta Do dez de ouros Fala até de vocês Constituindo família Tá? Então assim A pessoa vai vir Com essa intenção De falar isso Pra você Que quer estar Com você Que quer Constituir família Com você Que agora Olha só Que agora Vem Pra manifestar Um reinício Aqui ó Com você Tá? A carta do mago Fala de manifestação E a carta do as de paus Fala de inícios Ou reinícios Então Essa pessoa Querendo manifestar Esse Esse início Esse reinício Aqui com você Mas com transformações Olha A carta do caixão A carta do caixão Gente Também fala De uma nova fase De um novo ciclo Com transformação Não é de qualquer jeito É com transformação Tá? Então essa pessoa Aqui ó Vem pra transformar Ter um início Ou um reinício Com você Mas não é de qualquer jeito É pra vocês Transformarem O relacionamento A situação De vocês Tá? E essa pessoa Por mais que tenha Causado alguns desgastes Aqui olha Que saiu a cartinha Dos ratos Algumas perdas Né? Alguma dor de cabeça Aí pra você Inclusive aqui Saiu uma cabeça Né? Aqui ó Com esse aso de paus Né? É uma cabeça Com fogo Queimando aqui Né? Apesar dessa pessoa Ter te causado Alguns contratempos Né? É Vem com muita paixão Gente Tá? Essa pessoa Vem aqui com muita paixão Querendo ter esse início Ou reinício Porque pra essa pessoa Como eu falei Olha aqui gente Você é o dois de copas Tá? É com você Que ele ou ela Quer estruturar Essa família Aqui ó Tá? Então é É uma coisa assim Que eu nem sei Por que Olha sinceramente Consulente Eu nem sei Por que Essa pessoa aqui É Agiu mal Aqui com você Eu não sei pra que Que fez isso aqui Dá vontade de arrancar A orelha Né? De uma pessoa dessa Porque se Se vê você Como tudo de bom Né? Aqui ó A carta do mundo A carta do dez de ouros A carta do dois de copas Né? A carta do mago Que fala de A pessoa realmente Querendo manifestar Fazer acontecer Pra que Que me vem aqui Esse set de espadas Pra que Que vai agir Nas suas costas Pra que Que vai inventar moda Né? Pra que Que vai inventar história Né? Ai Você fica brava Eu fico brava Porque eu tô vendo Um monte de coisa boa aqui Né? E aí Vacilou Né? Fez uma coisa aqui Sem pensar Possivelmente Uma coisa aí Meio que sem Meio inconsequente Né? Agiu aí Meio Meio sem pensar Meio sem Achou Achou que não ia ser descoberto Né gente? Possivelmente Aqui Tá? Mas olha Essa pessoa vai te procurar Você vai me contar Aqui embaixo Nos comentários Que você recebeu a mensagem Porque vocês são Ó Tem sentimento Aqui Em reciprocidade Tá? O que você sente Essa pessoa Também sente E essa pessoa Tem sentimento Aqui ó Pra estruturar O relacionamento Com você Não é qualquer coisa Aqui é a finalização A pessoa A pessoa começa Se quiser o vídeo Já compartilha Aí o vídeo Também Tá? Me ajudem Gente Ajudar outras pessoas Né? Se inscreva Aqui Quem ainda não é inscrito Gente Porque Senão o canal Não cresce Né? E o canal Só cresce Com a sua ajuda Aí de casa Tá bom? Vamos lá Pro Cristal Rosa Agora Vamos lá Cristal Rosa A carta A carta do Rei de Ouros A carta da Torre O que mais? E a carta do Dependurado Muito bem Gente Com qual intenção? Vamos ver aqui a intenção Dessa pessoa Tá? Qual a intenção Dele ou dela? Qual a intenção? A carta da cruz A carta dos ratos A carta do urso A carta da carta Olha aí E a carta da casa Gente Que história Aqui hein? Qual que é a energia Que essa pessoa Tá vibrando Em relação ao consulente? Qual a energia? Ai A carta do mundo Olha Saiu também Pro pessoal Lá da primeira Opção Gente Aqui pode até ser É Pode até ser Uma continuação Né? Aqui Um complemento Aí pra alguns De vocês Tá? Porque saiu Essa carta Aqui lá Também A energia Que a pessoa Tá vibrando A carta do mundo Então olha só Eu embaralhei Ainda no intervalo Aqui Não era pra ter Saído a mesma Né? Porque eu embaralhei Bem Então olha só Essa pessoa Tá desejando Um novo ciclo Pra vocês Tá? Pra vocês Vivenciarem juntos Por que que essa pessoa Deseja isso? Porque com essa carta Aqui gente Eu já te falo Que pra essa pessoa Vocês combinam Tá? Vocês tem tudo a ver Um com o outro Então a pessoa Ela gosta de estar com você Ela se sente bem com você Acha que vocês tem tudo a ver Um com o outro E aqui olha É... Fala também de novos ciclos Então Se vocês finalizaram Alguma coisa Com essa pessoa Olha Se teve algum abalo No relacionamento De vocês Que saiu aqui Um abalo Um corte Uma finalização Uma desestruturação Essa pessoa Já tá vibrando Um novo ciclo Tá? E aqui gente Olha Me parece que teve mesmo Um corte Alguma coisa Que desestruturou O relacionamento E aqui pra muitos De vocês Olha É... Era ter um relacionamento Sólido Que pode ser Que você Consulente Tava namorando Com a pessoa Já Já tinha alguma coisa Aí meio que Meio que assim Já sólido Né? Já querendo já Se estabelecer Em algo mais sólido Só que Teve um abalo Aqui gente E aí gente Será que ele ou ela Vai te procurar Mesmo pra quem Teve finalização Mesmo pra quem Teve abalo A resposta é sim Claro que vai te procurar Olha aqui A carta da carta Essa pessoa Vai te procurar E é pra Trazer de volta A vida O relacionamento De vocês Olha aqui ó Fazer renascer O relacionamento De vocês Um relacionamento Sólido Essa pessoa Querendo ser O seu rei De ouros Tá? Aqui ou você Já tava tendo Um relacionamento Sólido Com essa pessoa Ou então Se você não tava Se você que tá Me assistindo Aí Ah não Fênix A gente não tinha Nada sólido Então essa pessoa Vai vir com essa proposta Tá? Vai vir com essa proposta De vocês terem Um novo ciclo Com solidez Agindo Querendo agir De uma forma justa Com você Olha aqui a carta da justiça Querendo agir De uma forma justa Tá? Aqui saiu a carta da cruz Também Me mostrando que essa pessoa Com esse abalo que teve Com esse corte Aí que vocês tiveram Essa pessoa Sentiu A sua falta Sentiu um sofrimento Ficou achando Que talvez você É Não ia ficar sem você Ficou achando aqui ó Que talvez pudesse perder Essa estruturação Que vocês tinham Tá vendo aqui É o dependurado Junto com a carta da casa Então essa pessoa aqui ó Ficou achando isso Que podia ter perdido você E com esse sentimento De perda né Com esse sentimento Achando Ai será que eu perdi Será que agora Não vou ter mais ela Aqui do meu lado Ela ou ele Essa pessoa Com esse sofrimento aqui Decidiu agir De uma forma justa Com você Consulente Tá? Então decidiu Que vocês tem que Reestruturar esse relacionamento Trazer de volta a vida Ressuscitar Tá vendo aqui ó Inclusive aqui tem uma família né Olha É a mulher O homem A criança Ressuscitando Aqui gente Olha Pra muitas pessoas Era um relacionamento Bem sólido Que vocês tinham Pode ser que seja Que era né Um casamento Um noivado Que vocês moravam juntos Com essa pessoa Tá? Pra muitos Claro que não é pra todo mundo Gente Porque a leitura é coletiva E você que não tá nessa situação Pode fazer a sua adaptação Tá? Mas aqui Pra quem tava Casado Ou então orando junto Ou tinha até uma família Já com a pessoa Essa pessoa vai vir Vai entrar em contato com você Na intenção De reestruturar a família Viu? Pra quem Já tinha a família Aí formada com essa pessoa Tá? Apesar dos desgastos Que aconteceram Olha Apesar das perdas Que vocês tiveram Essa pessoa Vem pra agir De uma forma justa Com você E como eu falei Ser o seu rei de ouros Olha É Ter o domínio Da situação Dominar a situação Aqui Conseguir É Manter a estabilidade Reestabelecer A estabilidade Né? Reestabelecer Aqui a paz É Conseguir a reconciliação Aqui com você Resolver Essa questão Aqui ó Que desestruturou Vocês Inclusive vai mandar Mensagem Falando do término Vai mandar Mensagem pra você Falando do corte Que vocês tiveram aí Já sabe Quem receber a mensagem Já me conta Aqui o que a pessoa Falou Já me conta O que recebeu Essa pessoa Vai tentar conversar Com você A respeito disso Do que aconteceu Por que aconteceu O que pode ser feito Porque essa pessoa Aqui ó Ela tem a intenção De permanecer Num relacionamento Sólido com você E pra quem Não tinha Um relacionamento Sólido Essa pessoa Vai te propor Tá? Só que não sabe Ainda muito bem Como ó Porque tá aqui Na energia Do dependurado É como se essa pessoa Não enxergasse ainda Uma forma De conseguir Reestabelecer aqui O relacionamento Tá? Por isso que tá Talvez até um pouco Sofrendo, né? Aqui Querendo agir com justiça Tá com um pouco De receio Se vai ser possível Se você vai dar Essa chance Consulente É claro que você É que vai Decidir Se vale a pena Ou não Né, gente? Porque aqui Eu tô fazendo A leitura Mas eu não sei O que foi Que essa pessoa Fez pra você O que que causou Esse corte O que que causou Essa desestruturação Né? Vai depender Da situação De cada um De vocês Né? Então aqui pra mim Eu vejo a pessoa Querendo Se reestruturar Querendo fazer as coisas De uma forma justa Querendo trazer O relacionamento Ou a família De vocês Aqui de volta Essa pessoa Enxergando o futuro Ao seu lado Uma nova fase Tudo Mas eu não sei O que que a pessoa Te fez Né? Então aí você Se quiser me contar Conta aí embaixo Também nos comentários Que eu vou gostar De saber, né? Porque às vezes Eu faço a leitura Por aqui eu fico Eu fico meio Sem saber direito Né? Mas tô te passando A mensagem Tá? Que foi a pergunta Que a gente fez Então a pessoa Vai te procurar Sim E com a intenção De vocês Estruturarem Um relacionamento De vocês Com a intenção De ser o seu Rei de ouros De dominar Aqui a situação Tá? E quem receber Como eu já falei Manda aqui Pra eu saber Agora ó gente Vou tirar aqui Um aconselhamento Pra você consulente Faz uma mentalização Aí né? Já pensa Que você tá querendo saber Se você tem dúvida De alguma coisa Vou tirar pra você Pode até ser Alguma coisa Que não tenha a ver Com a leitura Tá gente? Vamos ver o que vem De conselho Pra você hoje Qual que é o conselho Pro consulente? Você É merecedor De tudo Que está recebendo A sorte Lhe sorri A grande sorte É saber Prosseguir E fazer O que lhe é pedido Com alegria E responsabilidade Ó gente Aqui tá falando De você recebendo Uma sorte Tá? Ai Fênix Mas eu não recebi Sorte Eu recebi término Vamos dizer Em alguns casos Aí Talvez seja Um livramento Em alguns casos Né? Como eu falei Eu não sei O que a pessoa te fez Tô falando aqui O que me vem Na intuição Mas Pra alguns Pode ser livramento Agora Se você tá recebendo Alguma coisa boa Olha A sorte Lhe sorri E a grande sorte É saber Prosseguir E fazer o que lhe é pedido Com alegria E responsabilidade O que você tiver que fazer Consulente Faça com alegria E com responsabilidade Por que que você vai fazer Uma coisa reclamando Por que que você vai fazer Uma coisa com má vontade Você tem que fazer Faça bem feito Faça com felicidade Faça com alegria Faça com responsabilidade Porque isso vai atrair Coisas boas Pra você A sorte Lhe sorrir Eu espero Aqui gente Olha Ter auxiliado Você de alguma forma Se você gostou Da leitura Já deixa o seu like Se inscreva Aqui no canal Se você ainda não é inscrito Se você puder Compartilhe esse vídeo Gente Manda né Pras amigas Aí pros amigos Me ajudem A ajudar outras pessoas A gente chegar A outras pessoas E hoje gente É isso Eu espero Ter sido útil Pra você Hoje mais rapidinho Como eu prometi Também hoje Sexta-feira Muita gente Gosta de uma coisa Mais rápida Se você gostou Deixa o like Não esquece Gratidão A todos vocês Beijos E até a próxima Tchau Tchau Gente